Ela passeia nas noites de luar Beirando areia, vive sempre a cantar Cereia, ela muda o destino Lua cheia, mistérios no ar Mulher que conhece as estrelas Mamãe, venha me abençoar Emanjá, Emanjá, Emanjá Rainha, Emanjá Emanjá, Emanjá Rainha do mar Ela ensina o valor de perdoar E manter a paz onde quer que você vá Purifica o nosso mundo Fez a benção em todo lugar Enfeita sua coroa com rosas Ela é vida, peço dos oixás Emanjá, Emanjá Emanjá, Emanjá Rainha Emanjá, Emanjá Emanjá, Emanjá Emanjá, Emanjá Ela ensina o valor de perdoar E manter a paz onde quer que você vá Emanjá, Emanjá Purifica o nosso mundo Traz a benção em todo lugar Enfeita sua coroa com rosas Ela é vida, peço dos oixás Emanjá, Emanjá Emanjá, Emanjá Rainha, Rainha Rainha Amém